Tá, mas agora bora girar a roleta aqui de novo, só vou quitar aqui minha amiga Oh, ela já saiu Quitar aqui ela Vou girar Tô aqui Bora lá Apagar Tá Bora lá girar E veio Cinco Tá Bora ver se eu consigo escapar do capítulo cinco Que até agora só veio o capítulo difícil pra mim Mas se não me engano o cinco eu não sei jogar muito bem não É Eu acho que é o hospital, né Ah não, é a escola A escola eu não sei jogar demais Né Mas Eu acho que dá, gente Eu acho que dá Ai Droga Tá, bora lá Já pega um aqui Falando de novo, eu não sei jogar muito bem nesse mapa Eu vou escapar Então É Gente, por 50 É 25% pelo menos de escapar Nada A única coisa que eu posso afirmar É que a pig desse desse capítulo é bem fácil de 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 É Se eu não for inteligente Não sei por onde, hein Aí, finalmente Poxa, aqui não tinha nada Vamos ver se aqui tem alguma coisa Vamos ver aqui Ou descida Droga, morri Fiquei preso É, não deu Eu falando que a pig desse mapa era faixa de bra Tá, já volto na roleta Tô aqui na roleta Bora apagar aqui E bora ver E veio Capítulo 1 Tá Eu Agora Eu acho que dá pra escapar Tiago Tô 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 Obrigado. Tá, já tem aqui a chave verde. Pega aqui. Vou tentar abrir a chave verde o mais rápido possível antes que eu peguei o spawn. Pra eu não ficar preso. E não morrer encurralado. Boa. Agora a chave verde, não, vermelha a gente usa depois. Tá, bora lá. Tá bem na minha cola. Vim pertinho. Droga um dedo pra usar. Boa. Vou ter que tomar um jeito aqui. Pera aí. Vou ter que dibrar. Ou vou ter que botar clone. Aqui, ó. Pegar. Nossa, consegui bugar ela. Por um tempinho. Tá, quando chegar aqui na portinha eu deve. Botei clone. Não. Seu melhor pegar a chave inglesa. Matou meu clone. Agora eu bora. Corre. Boa. Meu Deus. Ela tá muito pertinho de mim. Boa. Abri aqui. Abri ali. Aí depois eu entro ali. Agora mesmo. Eu vou vir aqui, ó. Não tem nada ali? Eu vou esperar ela vir pra sair. Porque eu primeiro vou dibrar. Oxi. Oxi. Ah tá. Vambora, vem. Vou dibrar. E... Se não me engano, a gente vai ter que usar. Uai. Quase que eu morro ali. Se não me engano, a gente vai... Sai da cola. Pelo esquerdo. Bichinho de mação. Se não me engano, a gente vai ter que usar a chave inglesa. A velocidade que essa bicha desce. Vem. Se não me engano, a gente vai ter que usar a chave inglesa depois. Bem depois. Só não sei quando, né? Mas... Peguei. Eu vou ter que dibrar aqui dentro. E aqui. Boa. Agora desce. Até pra abrir lá fora, né? Bora lá. Pronto. Abrir aqui. Pegar o martelo. Martelo a gente vai ter que usar duas vezes. Isso eu sei. Vou esperar ela vir aqui de novo. Pra conseguir dibrar ela. Vem. Boa. Tome. Aqui vai ter uma engrenagem. Eu vou esperar ela vir aqui, ó. E se ela não vir, eu vou lá pro... Pro coisa. Melhor eu ir logo. Porque senão ela não vai vir, não. Agora é só esperar ela vir aqui. Pra dibrar ela de novo e usar o martelo lá na porta de saída. Vamos lá. Agora eu posso usar o martelo lá na porta de saída. Eu já posso começar também a usar as engrenagens, né? Opa. Que é aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma engrenagem. Tô com medo. Acho que vai dar ruim. Ah, deu ruim. Deu ruim, não. Já sei o que eu posso fazer. Eu posso pegar... Dibrar ela aqui... Usar a engrenagem... Esperar ela chegar... E lá no... Lá... Lá bem ali, ó. Eu vou pegar... E vou... Botar clone. Putz. Minha câmera tinha virado. Minha câmera tinha virado. Minha câmera tinha virado. Peguei. Agora corre. Socorre, socorre. Boa. Boa. Boa demais. Agora é só chegar aqui. Vem aqui. Usar a engrenagem. Esperar subir. Onde é que eu vou pegar? Oxi. Calma. E assim, eu vou... Eu vou... Vou fazer isso aqui, ó. Enquanto isso, eu vou procurando onde é que tá... A chave amarela. Que até agora eu não achei. Ok. Deixa eu ver se onde é que pode tá. Eu não me lembro... Onde é que está... Onde é que tá a tábua. Eu tenho que achar, né? Tenho que procurar aí, ó. A nossa querida tábua. Eu não consigo pegar a chave. Peguei, finalmente. Sobe aqui. Agora tem que procurar a tábua, né? Porque lá na tábua... Aqui vai ter o... Vai. Não, morri. É, não deu pra escapar. Aí eu tava quase. Tava quase. Já volto lá na roleta. Voltei aqui na roleta, bora girar. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Capítulo 11. Tá. Eu não sou muito bom no capítulo 11, não. Mas, bora ver. Eu acho que eu não vou conseguir escapar, não. Sinceramente. Bora lá. Bora lá. Tá. Bora lá. Aí. Começou. Aqui, eu me lembro que a gente tem que começar assim, ó. Tem que começar pegando essa chave. Normalmente tá em vários spawns. Isso, eu gravei os spawns. Isso vai ajudar. Peguei aqui a chave verde. Mas eu vou ver se tem a chave laranja aqui, ó. É, tem. Se eu pegar a chave laranja, vai ajudar mais agora. Deixa eu ver onde é que a Pig tá. Ah, tá aqui, ó. Ela já tá começando a subir. Ó. Gente, foi impressão minha. Ó, ela atravessou a porta. Não sei vocês. Não sei vocês. Enganei. Pô. Vem aqui. O ar. Ó, ela tá ali. Onde é que tá? Aqui. Beleza. Agora eu vou ter que subir lá em cima de novo. Então eu vou ter que dibrar ela aqui. Vai ser até fácil. Não. Vai ser fácil, né? Agora é só vir pra cá. Bora. É, eu tô conseguindo por enquanto evoluir aqui bastante. E também bem rápido. Vou pegar aqui a chave amarela. Agora eu já posso começar a abrir lá. Eu já posso pegar a chave verde. Por que eu agachei? Problema não. Agora eu já posso pegar a chave verde. Que aí eu vou ter que subir de novo. Pra fazer as maracutaias todas de novo. Mas é que ela vai tá aqui, ó. Ou. Ou vai tá aqui. Vou dibrar aqui, ó. É, bem no canto. Dibrei. Clone. Boa, boa. Clone, clone, boa. Vou botar o clone aqui. Uai! Ela não matou o clone? Tá, fazer o quê? E é. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho pra fazer. Espero que vocês tenham gostado demais. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Fazer todas as notificações. E. Tchau. Também compre nossos livros. E se inscreva no canal. Tchau. 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 Se inscreva no canal.